Música Um carro capotou na manhã desta sexta-feira, dia 1º, ao lado de uma residência no bairro Berger, nas proximidades do centro comunitário. O K, placas IJV0691, subia pela rua Azir de Souza Santos, quando o motorista perdeu o controle, bateu no meio fio e capotou. Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves. Na residência, ninguém ficou ferido.